E nesse vídeo eu vou ensinar o passo a passo de como conectar o smartwatch T10 Ultra aí com seu smartphone Android usando o aplicativo HiWatch Pro. E esse passo a passo também serve para você que tem outro smartwatch que se conecte a esse mesmo aplicativo. E como você sabe se o seu smartwatch se conecta a esse aplicativo? No caso aqui do T10 Ultra, já vem essa informação aqui na caixa com o nome do aplicativo e você também pode escanear o QR Code que está presente no manual assim você será redirecionado aqui para essa página ou você também pode escanear o QR Code que está presente aqui no smartwatch. Você arrasta aqui para o lado, vem até aqui e pronto, aí está o QR Code. Ou você simplesmente entra aí na Play Store e pesquisa pelo nome HiWatch Pro. E aí você vem até aqui e faz a instalação desse aplicativo. E lembrando para você que tem iPhone, o tutorial sai amanhã aqui no canal então provavelmente quando você está vendo esse vídeo, o vídeo do iPhone já estará postado aqui no canal. E lembrando também os links seguros e com os melhores preços aqui para quem quiser comprar esse smartwatch estão na descrição aí do vídeo e também estou deixando aí os links dos meus canais de oferta onde eu mando todos os dias para vocês as melhores ofertas aí da internet. Mas beleza, vamos para o foco aqui do vídeo. App instalado. Antes de abrir, você vai vir até aqui no seu smartphone e ativar o Bluetooth e localização. Feito isso, agora sim você já pode voltar e apertar aqui em abrir. Outra coisa importante também, assim que seu smartwatch chegar para ligar ele aí pela primeira vez, caso ele tenha chegado desligado é só ficar apertado aqui nesse botão por alguns segundos e ele já liga. E se ele não estiver ligando, é porque ele está sem bateria. Então sempre recomendo que você dê aí uma carga completa nele antes de fazer esse processo de conexão ou que ele tenha ali no mínimo os 50% de bateria. Feito isso, vamos focar aqui agora no aplicativo. Aqui você aperta em Aceito e você tem que conceder todas as permissões aqui para o aplicativo. Então aqui você aperta em Durante o uso do app. Essa primeira aba, após estar conectado, é por onde você vai ter todos os dados ligados à sua saúde e montamentos que você fez aí pelo smartwatch. A aba aqui de Motion é por onde você pode começar uma nova atividade em sincronia com o seu smartwatch. Então eu tenho ali caminhada, corrida e bicicleta. E aqui em Minas é onde você vai ter os dados ligados à sua conta. Então você pode criar uma conta aí se quiser. Mas a parte importante é vir até aqui no menu 7 e vir até aqui nesta opçãozinha aqui, de adicionar o dispositivo. Ele vai começar a procurar aí pelo seu smartwatch. Basta manter ele próximo. No meu caso, apareceram aqui várias opções porque estou com vários smartwatches aqui próximos. Mas para você vai aparecer apenas o T10 Ultra. E aí você aperta em cima dele. Ele tem que fazer aqui esses quatro passos de conexão. e basta aguardar aí alguns segundinhos. Pronto, a primeira conexão já está feita, galera. Então essa é a primeira conexão com o aplicativo. Mas agora você tem que fazer a segunda conexão direta via Bluetooth. Então você aperta aqui em Entendi. Vem até no seu smartwatch. Aperta aqui nesse botão. E vê se esta opção aqui de Bluetooth está ativada. Se estiver verdinho assim, é porque está ativado. E se não estiver, você vem até aqui. E aí você pode escolher por modo portátil ou por modo inteligente. Se estiver selecionado aqui a parte de fechar, você não consegue se conectar aí e fazer essa conexão para chamadas. Então vem até aqui, como eu fiz. Deixa ativado. Aí você vai entrar nas definições do Bluetooth do seu smartphone. Vai vir até em Dispositivos disponíveis. E vai esperar aparecer o nome do seu smartwatch. Já apareceu ali? T10 Ultra, você aperta aqui em cima e confirma aqui o pareamento. E pronto. Tem que aparecer assim, conectado para chamadas e áudio. E aí entra uma dica bem importante. Você pode vir até aqui na engrenagem. E aí você pode vir até aqui e tentar desativar a opção aqui de áudio. E ver se só a opção de chamadas continua ativa. No meu caso, quando eu desativo um, está desativando aí dos dois. Mas geralmente, em outros smartwatches, eu desligo apenas a opção de áudio. E deixo só a de chamadas ativada. Assim, eu ainda consigo fazer chamadas pelo meu smartwatch. Mas os sons saem normalmente aí pelo meu smartphone. Então você tenta aí com o seu. Pode ser que dê certo. Você deixa a opção de chamadas ativada. E tenta desativar apenas a opção de áudio. E ver se dá certo. Se não der, o que você pode fazer quando você não estiver usando. É vir até aqui no seu smartwatch. Apertar aqui no botão lateral da parte de baixo. Vir até aqui e desativar a opção de Bluetooth. Quando você não estiver usando. Assim, os sons voltam a sair normalmente pelo seu smartphone. Que é a forma que eu prefiro aí usar. E lembrando também. Muito importante. Você tem que conectar na ordem que eu fiz. Primeiramente com o aplicativo. E depois aqui no Bluetooth. Se você mudar esta ordem. O aplicativo não vai encontrar o seu smartwatch. Então siga direitinho o passo a passo aqui do vídeo. E agora você tem que configurar tudo direitinho aqui no aplicativo. E vou mostrar como fazer esse processo aí pra vocês. Já aparece aqui que estou conectado. A primeira opção você tem aqui os alarmes. Então você pode adicionar os alarmes. Apertando aqui em mais. Definindo o horário. Os dias que você quer que o alarme se repita. E confirmando aqui embaixo. Depois você vai ter aqui o lembrete de sedentário. Onde o smartwatch te lembra. Pra você não ficar o dia todo sentado. E caminhar um pouquinho. E fazer aí alguma coisa. Você também pode colocar aqui o horário de início. E de fim para esses lembretes. Eu sempre deixo aí no padrão. Aqui você vai ter a opção para encontrar o seu smartwatch. Então você aperta aqui. Ele já começa a vibrar. E a tela acende para que você possa encontrá-lo. E assim você já vê se você realmente está ou não conectado. Depois temos a opção para controlar a câmera aí do seu smartphone. Lá pelo seu smartwatch. Então você vem até aqui. Aperta em aceitar. Concede aqui essas permissões. Permitir. E agora você vem até aqui no seu smartwatch. Dá um toque aqui na tela. Começa ali o temporizador. E a foto já é disparada. Vejam aí. Mais uma vez. Funcionando aí perfeitamente galera. Outra parte muito importante. É a parte de notificações. Então você vem até mensagem push. Ativa aqui a opção de chamadas. Aperta em aceito. E concede aqui as permissões. E faz o mesmo aqui para o SMS. Aperta em aceito. E concede aí a permissão. Depois disso você aperta em qualquer aplicativo. Aperta aqui em aberto. E procura por HiWatch Pro nessa lista. Aí você ativa aqui. Aperta em permitir. E volta lá para o aplicativo. Agora sim você pode ativar de quais aplicativos você quer receber notificações no seu smartwatch. Então vou ativar aqui o Facebook, WhatsApp, Instagram. E você ativa aqui dos aplicativos que você preferir. E pronto. Você já começa a receber as notificações desses apps lá no seu smartwatch. Depois vamos ter aqui contatos favoritos. Você pode apertar aqui em mais. E adicionar os contatos que você quer diretamente na memória ali do seu smartwatch. E se você não quiser inserir manualmente. Você pode apertar aqui no verdinho e selecionar direto da sua lista de contatos. Que fica bem mais fácil. Depois vamos ter aqui as configurações de discagem. Por onde você pode baixar novas watch faces. E até mesmo criar o seu próprio mostrador aí de tela com uma foto sua. Ou qualquer foto aí da sua galeria. Então você espera carregar aí as opções. Gostando de alguma você aperta em cima dela. E vem até aqui em discagem sincronizada. E pronto. Ela já é instalada no seu smartwatch em segundos. E para criar a sua própria watch face. Você vem até aqui em alterar o plano. Aí você escolhe a foto que você quer da sua galeria. Confirma aqui em cima. E você também pode redimensionar ali se você quer com mais um ou com menos um. E aí você também vem até discagem sincronizada. E pronto. A sua watch face já é instalada aí no seu smartwatch. Então eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Apertei aqui em entendi. E agora é só aguardar alguns segundinhos. Aparece também esse ícone na tela aí do seu smartwatch. E pronto. Watch face instalada. Vejam aí que ela já está aparecendo aqui na tela. Vou aumentar o brilho aqui para vocês darem uma olhada. E vejam aí. Minha nova watch face já foi instalada aqui em segundos. E aí você coloca uma foto sua. Uma foto da sua família. Do seu cachorro. Ou a foto aí que você quiser. Depois temos aqui a opção para redefinir as configurações de fábrica aí do seu relógio. Aqui você remove a conexão. Vindo até aqui em outro. Você pode desativar a vibração aí do seu smartwatch. Mas eu sempre gosto de deixar aqui ativado. Você ainda tem aqui a opção de atualização de software. Então você pode vir até aqui. E ver se tem alguma atualização disponível. No meu caso já estou com a versão mais recente. E para fazer esse processo de atualização. Caso tenha disponível. O seu smartwatch tem que ter bateria. E você tem que manter ele bem próximo do seu smartphone. E não mexer nos dois. Enquanto esse processo está sendo feito. Aqui em configuração de fundo. Já fizemos aqui essas configurações. Privacy setting. Vão ser aí as configurações de privacidade. E apertando aqui. Vejam só que nem abre nada. Então espero que eu tenha te ajudado. Que agora você tenha conseguido conectar o seu smartwatch. Aí no seu smartphone Android. Aqui no aplicativo HiWatch Pro. Não deixe de comentar se eu conseguir te ajudar aí de alguma forma. E qualquer dúvida. Fica à vontade para comentar aí também. Porque se eu puder ajudar. Estarei aqui à disposição. Lembrando para quem tem iPhone. Tutorial sai amanhã aqui no canal. E também vou postar a análise completa aqui desse smartwatch. Onde vou contar todas as verdades sobre a minha experiência. Duração de bateria. Se eu gostei. Se vale a pena comprar. Se não vale. Então é um vídeo bem interessante. Então já se inscreva aí no canal. Para não perder esse vídeo. E talvez hoje que você está vendo esse vídeo aqui. A análise completa já pode até estar postada aqui no canal. Então confira aí também. E lembrando. Os links seguros de compra para esse smartwatch. E com os melhores preços. Estão na descrição aí do vídeo. E também vou deixar outros dois vídeos bem interessantes. Passando aí na tela. Então clique e continue assistindo. Espero ter te ajudado de alguma forma. E tamo junto galera.